Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Quero conhecer mais de ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo 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 Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia 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 Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Bem diferente das histórias que eu ouvi A minha história teve um começo no fim Quando o inferno pensou ter vencido Jesus tomou a chave que me fez cativo E esse amor perfeito me fez entender Que diferente das histórias de TV Na minha história Cristo é o nosso E na vida real o maior vilão sou Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que está em conta me não mais do que entrou Só Deus sobe o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz e acompanhar para o espelho Reflate a glória que revela os meus defeitos Na vida real o maior vilão sou Na vida real o maior vilão sou E esse amor perfeito me fez entender Que diferente das histórias de TV Na minha história Cristo é o nosso E na vida real o maior vilão sou Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que está em conta me não mais do que entrou Só Deus sobe o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz é como olhar para o espelho Reflate a glória que revela os meus defeitos Na vida real o maior vilão sou Na vida real o maior vilão sou Eu sou eu Sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que está em conta me não mais do que entrou Só Deus sobe o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz é como olhar para o espelho Reflate a glória que revela os meus defeitos Na vida real o maior vilão sou Eu E na vida real o maior vilão sou Porque ele vive Posso que no amanhã Diga isso, vai Porque ele vive E temor não há Mas eu pensei Eu sou eu Eu sou eu Que a minha vida Aleluia Deus Está nas mãos Está nas mãos Está nas mãos Do meu Jesus Aleluia Que vive Que vive Tentar 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 Tamo junto gente Nossa mensagem Ele O meu combustível O meu combustível O meu combustível Jesus é a calma e o aconchego dos meus dias O meu alicerce pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, tô cansado e não quero mais Tô exausto e comendo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastando eu não volto pra trás Fica aqui comigo e não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Tá tão complicado, pai Tá tão complicado, pai És o meu alívio És o meu alívio És o meu alívio Tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar Ah, és o meu alívio Ah, és o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei se o que eu preciso sou encontro em ti Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Sua entrega e aflição Destrói as bases que sustentam o coração Sei, é bem assim É tão difícil suportar O medo, a dor e essa lágrima no olhar Não sabes mais o que fazer Nem mesmo para onde ir A única certeza é que chegou ao fim Mas se Deus mudou a minha vida Também vai mudar a tua história Deus não deu seu único filho Pra morrer por nós em voo outrora Derramou seu sangue carmesim Por você e também por mim Você não nasceu para sofrer Hoje Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar do fundo do poço Te reerter, te fazer um passo novo Vai mostrar pra todos os teus inimigos Que Ele sempre esteve contigo E eles irão te olhar E vão dizer Como é que isso pode acontecer Ele estava caído, derrotado Hoje está de pé, fortificado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado O hino da vitória Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Ele vai cantar do outro lado Ele vai mudar a tua história Deus não deu seu único filho Pra morrer por nós em voo outrora Derramou seu sangue carmesim Por você e por mim Você não nasceu pra sofrer O meu Deus O meu Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar do fundo do poço Te reerter, fazer um passo novo Vai mostrar pra todos os teus inimigos Ele sempre esteve contigo E eles irão te olhar E vão dizer Como é que isso pode acontecer Estava caído, derrotado Hoje está de pé, fortificado E você vai cantar Vai cantar E você vai cantar do outro lado O hino da vitória Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considere Muito mais que vencedor Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele prometeu Se considere Muito mais que vencedor Você é o vencedor Você é o vencedor Rezore o nome do Senhor Você é o vencedor Eu é o vencedor Você é o vencedor A água, o deserto, respiro de vida para os ossos secos. Senhor, te pedimos, se mova aqui outra vez. És a força em defesa contra os inimigos. És meu alimento, tu és o pão vivo. Senhor, te pedimos, se mova aqui outra vez. Santo Espírito, venha mover. Santo Espírito, venha mover. Santo Espírito, venha mover. Venha mover. És a força em defesa contra os inimigos. És meu alimento, tu és o pão vivo. Senhor, te pedimos, se mova aqui outra vez. Santo Espírito, venha mover. Santo Espírito, venha mover. Santo Espírito, venha mover. Santo Espírito, venha mover. Se nós queremos, se nós queremos. Se nós queremos, teu poder, tudo podes fazer. Se nós queremos, Santo Espírito, venha. Se nós queremos, Santo Espírito, venha. Se nós queremos, teu poder, tudo podes fazer. Se nós queremos, Santo Espírito, venha. Santo Espírito, venha mover. 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 Tá chorando por quê, se você tem um Deus Que cuidar de você e jamais te esqueceu Ele sabe de tudo que você tá passando E mandou te dizer que ele está cuidando Lembra de onde você veio e aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você tá aqui, mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chore, quem cuida de você não dorme Não levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Lembra de onde você veio e aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você tá aqui, mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chore, quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Não chore, quem cuida de você não dorme Não levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Deus mandou te dizer que vai acontecer 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 A queda da minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Hum, a queda da minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz A queda da minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle então Me esconda em teu coração Me amarra a ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir Da tua vontade pra mim Eu sei Que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Vou descansar Me lançar Me lançar No teu amor No teu amor No teu amor Senhor O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir Vai ser difícil Eu sei que tudo vai se cumprir Larga tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me segurando Me segurando Me segurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil Eu sei Larga tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Você estará ao meu lado Me segurando Me segurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará Então vem E aquieta a minha alma Faz meu coração Ouvi tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você mentir Não me sinto só Não me sinto só Não me sinto só Meu orgulho me tirou do jardim Tua humildade colocou o jardim E se eu vendesse E se eu vendesse tudo o que eu tenho Em troca do amor Eu falharia Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe Eu quero conhecer Eu quero conhecer Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele E ser achado nele E ser achado nele E ser achado nele Jesus 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 Meu amado é O mais belo entre Milhares e milhares Meu amado é O mais belo entre Milhares e milhares Lindo, lindo, lindo és Glória, glória Eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória Eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória Eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória Eu te dou Então me leva A sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Então me leva A sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Quero ver tua face A CIDADE NO BRASIL 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 Deus proverá, Deus proverá, mesmo o cego me faz enxergar, mesmo o falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá, quando azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo o cego me faz enxergar, mesmo o falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, então, Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então, vem o meu socorro, sim, Deus proverá, Deus proverá. Amém. 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 Preciso aprender um pouco ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das Tuas asais Deus cuida de mim Eu amo a Tua casa E não ando sozinho Não estou sozinho, pois sei Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das Tuas asais Deus cuida de mim Eu amo a Tua casa E não ando sozinho Não estou sozinho, pois sei Deus cuida de mim Deus cuida de mim Não, não vai terminar assim Eu sei que Deus tem mais pra mim Não, não vai acabar aqui Eu sei que Deus tem mais pra mim Parece que agora é mais difícil de lutar Mas eu já fui tão longe Não dá mais pra voltar Deus me chamou para viver Coisas maiores Deus me chamou para viver Coisas maiores Não, não vai terminar assim Eu sei que Deus tem mais pra mim Não, não vai acabar aqui Eu sei que Deus tem mais pra mim Parece que agora é mais difícil de lutar Mas eu já fui tão longe Deus me chamou para viver Deus me chamou para viver Coisas maiores Deus me chamou para viver Coisas maiores Deus me chamou para viver Coisas maiores Quando eu pensava Aqui era o fim Começou tudo de novo pra mim Malhando o trinco no lagar Pra ninguém mais Pra ninguém mais me saquear Foi quando Deus me levantou E me chamou para viver E me chamou para viver Eu te chamei para viver Coisas maiores Eu te chamei para viver Coisas maiores Eu te chamei para viver Coisas maiores O que o ouvido não ouviu O que o ouvido não ouviu É o que Deus preparou para mim O que o ouvido não ouviu O que o ouvido não ouviu É o que Deus preparou para mim O que o olho não ouviu O que o ouvido não ouviu É o que Deus preparou para mim Não Não, não vai terminar assim Eu sei que Deus tem mais pra nós Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego O meu fôlego Tu és Entre os braços É o meu lugar Estou aqui Estou aqui Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso A vida Eu seguro Em Suas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Pois a Tua glória Quero ver Eu quero ver Eu quero ver Pai, eu amo Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Pois a Tua glória Eu quero ver Vem Quero ir mais fundo Nada me mais perto Onde eu Te encontro Aos Teus pés me rendo Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Eu quero ver Tudo o que eu mais quero Te ver Vem, prova, conta, agora E vou ver Ele é a Tua voz Ele é a Tua voz Essa noite Tudo o que eu mais quero Te ver Vem, prova, conta, agora Tua majestade É real Ele é a Tua voz Ele é a Tua voz Diga Tudo o que eu mais quero Tua majestade É real Tua voz E com o meu ser Tudo o que eu mais quero Te ver Vem, prova, conta, agora E poder Tua majestade Tua majestade É real Tua majestade Leva-me mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto No lugar secreto Aos Teus pés Fiel Te amou Te amou Te amou Me leva Me leva Me leva Tudo o que eu mais quero É Te ver Vem, prova, conta, agora E poder Tua majestade Tua majestade Tua majestade Tua voz Sentida Hoje eu fui te procurar Naquele lugar Onde você me chamava de pai Esperei com tudo o que me pediu Mas você não foi Onde é que você está? Já não ouço mais a sua voz Você não tem mais tempo para vir aqui Tá tão ocupado com as suas coisas Que se esqueceu de mim Mas se precisar de um ombro pra chorar Ainda vou estar naquele lugar Onde você buscava e eu ia te encontrar Meu filho, no santo lugar Eu quero te encontrar Sarar tuas feridas E te perdoar Lá naquela cruz Morri em teu lugar Filho, nada irá Me impedir de te amar Já não ouço mais a tua voz Você não tem mais tempo para vir aqui Tá tão ocupado com as suas coisas Que se esqueceu de mim Mas se precisar de um ombro pra chorar Ainda vou estar Ainda vou estar naquele lugar Filho, nada irá Filho, nada irá Me impedir de te amar Filho, eu dei minha vida por você E eu não te fiz para viver assim tão longe Filho, meu filho Filho, eu inspirei E o compositor Fuz essa canção nos lábios do cantor Só pra te dizer Te amo Amo você Amo você Filho, amo você Amo você Meu filho, meu filho Amo você 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 No santo lugar Eu quero te encontrar Estarar tuas feridas E te perdoar Olá, naquela cruz Morri em seu lugar Filho, nada irá Me impedir de te amar Oh pai, eu queria tanto ver O meu Senhor O meu Senhor descer Vindo me encontrar Eu posso até imaginar A refugiente glória Do Senhor Jesus Transpondo as brancas nuvens O mais puro azul Onde nem sul Nem norte Existirá Existirá E em meio Contemplar 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 Enfim Por isso Eu canto Glória 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 Vem, amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos Agora sim podemos dar as mãos Pois temos todos um, somente um, um só Senhor Eis o consolo que envolve a minha vida O meu Senhor Jesus que foi morto assim naquela cruz Voltará, voltará enfim Por isso eu canto glória Glória ao autor da minha fé Glória, glória ao autor da minha fé Glória ao Senhor 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 Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes os teus planos não consigo compreender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti Espero em ti Quando você sente medo do teu lado eu estou E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor Também nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar Pois eu sei o tempo certo da vitória te entregar Este tempo é necessário pra te amadurecer E depois vem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho é bem melhor Pois só eu sei, só eu sei do amanhã Então recebe um abraço meu Pois da tua vida cuido eu Eu cuido de ti 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 Descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Sempre que eu leio Sempre que eu leio A história de Cristo Eu fico a pensar Com grande emoção Num privilégio Que muitos tiveram De ver o teu rosto Sentir sua mão Eu também teria A mesma alegria De vê-lo bem perto Bem juntinho a mim Olhar em seus olhos Serenos e meigos Oh, como eu seria Tão feliz assim Queria saber Como era seu rosto Embora eu sinta Que era muito lindo Inspirava a fé E também confiança E dava a todos Um gozo infindo Ao ver as gravuras Dos quadros pintados Daquilo que dizem Ser o meu Senhor Meu ser não aceita O que está na tela É falsa A inspiração do pintor Não creio Não creio Não creio Não creio Num Cristo vencido Cheio de amargura Semblante de dor Eu creio Num Cristo De rosto alegre Eu creio Eu creio Num Cristo Que é vencedor Um dia também Eu verei Face a face Sim Sim, assim Eu creio Pela minha fé Oh, aleluia Verei o seu rosto Verei a Jesus Como ele é Queria saber Como era seu rosto Embora eu sinta Que era muito lindo Inspirava a fé E também confiança E dava a todos Um gozo Um gozo Enfindo Um dia também Eu verei Face a face Sim, assim Eu creio Pela minha fé Pela minha fé Oh, aleluia Verei o seu rosto Verei a Jesus Como ele é Oh, aleluia Verei o seu rosto Verei a Jesus Como ele é Farei ao meu에서 Em Em Amém. Eu olhei pra você, o meu coração sorriu, mergulhei, me entreguei e hoje eu sou teu. Eu nunca vi alguém tão puro, eu nunca vi alguém tão lindo, eu nunca vi um amor tão sincero. O meu coração te entrego por completo, o nome do meu rei é Jesus, o nome do meu amado é Jesus. O nome do meu rei é Jesus, o nome do meu amado é Jesus. O meu amado é Jesus, o nome do meu rei é Jesus, o nome do meu rei é Jesus, o nome do meu rei é Jesus. Eu nunca vi alguém tão lindo, eu nunca vi um amor tão sincero. O meu coração te entrego por completo, o nome do meu rei é Jesus, o nome do meu amado é Jesus. O nome do meu rei é Jesus, o nome do meu rei é Jesus. Jesus, o meu amado é Jesus. O meu amado é Jesus. O meu coração é Jesus, o nome do meu rei é Jesus, o nome do meu rei é Jesus, o nome do meu rei é Jesus. Ele é Jesus, o nome do meu rei é Jesus, o nome do meu rei é Jesus. Jesus, o nome do meu rei é Jesus. Jesus, o nome do meu rei é Jesus. Ele é Jesus, o nome do meu rei é Jesus. Esconda-me em Ti Esconda-me em Ti Nas asas do Seu amor Esconda-me em Ti Esconda-me em Ti Nas asas do Seu amor Como eu amo o Seu nome Tens um nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o Seu nome Como eu amo o Seu nome Tens um nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o Seu nome Esconda-me em Ti Esconda-me em Ti Nas asas do Seu amor Esconda-me em Ti Esconda-me em Ti Nas asas do Seu amor Como eu amo o Seu nome Tens um nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o Seu nome Como eu amo o Seu nome Tens um nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o Seu nome Qual eu sou Qual eu sou Qual eu sou De quando Deus desce na terra Qual eu sou Qual eu sou Qual eu sou E esse é o sol Do carpinteiro batendo a porta Do carpinteiro batendo a porta E esse é o sol Do carpinteiro batendo a porta Do carpinteiro batendo a porta E esse é o meu som Do lado de dentro eu abro a porta Do lado de dentro eu abro a porta E esse é o meu som Do lado de dentro eu abro a porta Do lado de dentro eu abro a porta Como eu amo Seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço, Deus Como eu amo Seu nome Tenho o nome mais lindo Como eu amo Seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo Seu nome Amém Amanheceu Nada pesquei Parecia ser apenas mais Um dia como qualquer outro Estava cansado Sem forças, desanimado Decidido, larga tudo e para Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colho todas tuas lágrimas E mandou te falar Pega o que Ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colho todas tuas lágrimas Colho todas tuas lágrimas E mandou te falar Pegue o que Ele te entregou Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? 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 Quem mandou separar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Não é hora de parar Deus contemplou o seu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe voltar Quando tudo lhe voltar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará A tempo pra tudo Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Eu vou te honrar Eu vou te honrar Deus conhece a minha história Sabe tudo o que eu passei Sabe a marca que ficou em mim Torque não passava Achei que nunca ia esquecer Aquela marca que ficou em mim A fé diminuía, a dor só aumentava Eu não falava mais, minha alma só gritava E não havia nada que me desse paz Foi quando o meu Jesus tocou em minha vida E colocou remédio na minha ferida O que doía tanto, agora não dói mais Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Tudo o que eu pedi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo o que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos Pra adorar a Deus A fé diminuía, a dor só aumentava Eu não falava mais, minha alma só gritava E não havia nada que me desse paz Foi quando o meu Jesus tocou em minha vida E colocou remédio na minha ferida O que doía tanto, agora não dói mais Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Tudo o que eu pedi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo o que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos Pra adorar a Deus Não entendo O meu próprio agir Sento a graça O que seria De mim Não entendo Não entendo O meu próprio agir Não entendo Sento a graça O que seria De mim De mim Pois o bem Que eu quero fazer Não faço E o mal que eu não quero Esse sim Acabo cometendo Em meu ser Em meu ser Militam Carne e espírito Em uma guerra Infindável A qual eu não Me rendo Pois meu corpo Já foi vendido Já foi vendido Como escravo E não existe bem nenhum Em mim Apenas o pecado Mas eu sei Que no tocante Que no tocante ao meu interior Tenho prazer na tua lei Tu és o meu amor Então liberta-me de mim Eu quero Você na sua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço O pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado E eu passo a ser Livre pra viver A tua vontade Em te conhecer Todo o meu ser Se enche de bondade E reina O Espírito Sobre a carne E reina O Espírito Sobre a carne Então liberta-me de mim Então liberta-me de mim Eu quero Ser a tua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço O pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado E reina E reina O Espírito Sobre a carne E reina E reina O Espírito Sobre a carne Glória a Deus Glória a Deus Pai Me dá disposição Para aprender De ti Me dá disposição Para mergulhar Para mergulhar No mar da oração Mais uma vez Mais uma vez De mim Eu não vim aqui Pedir mais um milagre Eu não vim aqui Apenas de passagem Hoje eu vim aqui Pra te servir Melhor Eu não vim aqui Pedir mais um milagre Eu não vim aqui Apenas de passagem Hoje eu vim aqui Pra te servir Pra te servir Melhor Renovo O que eu quero É renovo Pra te sentir De novo De novo Renovo Diga isso O que eu quero É renovo Pra ter um brilho No rosto De novo De novo Eu não vim aqui Pedir mais um milagre Eu não vim aqui Apenas de passagem Hoje eu vim aqui Pra te servir Melhor Eu não vim aqui Pedir mais um milagre Eu não vim aqui Apenas de passagem Hoje eu vim aqui Pra te servir Melhor Renovo Diga isso Eu não vim aqui Eu não vim aqui Eu não vim aqui Eu não vim aqui Relovo Relovo Relova sobre nós O teu renovo Aí eu de vocês te vejo Deixa tocado pelo Senhor Toca-me, toca-me Nem mais um passo darei, nada farei sem Ti Toca-me, toca-me Nem mais um passo darei, nada farei sem Ti Toca-me, toca-me Nem mais um passo darei, nada farei sem Ti Toca-me, toca-me Nem mais um passo darei, nada farei sem Ti Vem em novo na casa, vem Vem em novo na casa, vem Vem em novo na casa, vem em novo Vem em novo na casa, vem em novo na casa, vem Vem em novo na casa, vem Vem me visitar hoje aqui Eu quero Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje Vem me visitar hoje aqui Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder, faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo Desaparecer, crescendo sobre mim E um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia, 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 incendeia Incendeia, incendeia 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 Eu quero viver Algo novo Faz meu coração Arder de novo Fazendo todo o medo Desaparecer Trazendo sobre mim Um novo amanhecer Eu quero viver Algo novo Faz meu coração Arder de novo Arder de novo Que eu ouvi A minha história Teve um começo No fim Quando o inferno Pensou ter vencido Jesus tomou a chave Que me fez cativo E esse amor perfeito Tu me fez entender Que diferente Das histórias De TV Na minha história Cristo é o nosso E na vida real O maior vilão sou eu Ganhar o mundo E perder a mim Estar no caminho E não chegar ao fim Na minha luta Do meu eu Contra a mim mesmo Os meus gigantes São os meus próprios desejos E o que sai Contra o caminho Mais do que entrou Só Deus Sabe o perigo De um homem Sem amor Olhar pra cruz É com olhar Para o espelho Reflate a glória Que revela Os meus defeitos Na vida real O maior vilão sou eu Na vida real O maior vilão sou eu E esse amor perfeito Me fez entender Que diferente Das histórias De TV Na minha história Cristo é o nosso E na vida real O maior vilão sou eu Ganhar o mundo E perder a mim Estar no caminho E não chegar ao fim Na minha luta Do meu eu Contra a mim mesmo Os meus gigantes São os meus próprios desejos E o que sai Contamina mais do que entrou Só Deus sabe O perigo De um homem Sem amor Olhar pra cruz É como olhar Para o espelho Reflate a glória Fica pelos meus defeitos Na vida real O maior vilão sou eu Na vida real O maior vilão sou eu O maior vilão sou eu Ganhar o mundo E perder a mim Só no caminho E não chegar ao fim Na minha luta Na minha luta Do meu eu Contra-me mais Os meus gigantes São os meus próprios desejos E o que sai Contamina mais do que entrou Só Deus sabe O perigo De um homem Sem amor Olhar pra cruz É como olhar Para o espelho Reflate a glória Que é pelos meus defeitos Na vida real O maior vilão sou eu E na vida real O maior vilão sou eu Porque ele vive Posso crer no amanhã Diga isso Vai Porque ele vive E temor E temor Não há Mas eu pensei Eu sei Que a minha vida Aleluia Aleluia Está Nas mãos Do meu Jesus Aleluia Aleluia Que Que Vim Vem E temor E temor E temor Tentar 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 Tamo junto, gente Da sua verdade Tentar Mas eu Tentar Tentar Jesus é a camare O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, tô cansado e não quero mais Tô exausto e comendo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastando eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona Todas os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desisti e o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Tá tão complicado, pai Eu confesso, tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastando eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desisti e o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti Sei, é bem assim O medo chega e a aflição Destrói as bases que sustentam o coração Sei, é bem assim É tão difícil suportar O medo, a dor e essa lágrima no olhar Não sabes mais o que fazer Nem mesmo para onde ir A única certeza é que chegou ao fim Mas se Deus mudou a minha vida Também vai mudar a tua história Deus não deu seu único filho Pra morrer por nós em volta Outrora Derramou seu sangue e carmesim Por você e também por mim Você não nasceu para sofrer Hoje Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar do fundo do poço Te reerter, te fazer um passo novo Vai mostrar pra todos os teus inimigos Que Ele sempre esteve contigo E eles irão te olhar E vão dizer Como é que isso pode acontecer? Ele estava caído, derrotado Hoje está de pé, fortificado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado O hino da vitória Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considere Tu mais que vencedor Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considere Tu mais que vencedor Se Deus mudou Se Deus mudou a minha vida Ele vai mudar a tua história Deus não deu Seu único filho Pra morrer por nós Em voo outrora Derramou o seu sangue carmesim Por você e por mim Você não nasceu pra sofrer O meu Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar do fundo do poço Te errer Te fazer um laço novo Vai mostrar pra todos os teus inimigos Eles sempre estevem contigo E eles irão te olhar E vão dizer Como é que isso pode acontecer Estava caído Derrotado Hoje está de pé Fortificado E você vai cantar Vai cantar E você vai cantar Do outro lado O hino da vitória Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considere Muito mais que vencedor Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele prometeu Se considere Muito mais que vencedor Você é o Senhor Você é o vencedor Rezore o nome do Senhor Você é o vencedor Não pertence Ou seja o vencedor Há água ao deserto, respiro de vida para os ossos secos. Senhor, te pedimos, se mova aqui outra vez. És a força e defesa contra os inimigos. És meu alimento, tu és o pão vivo. Senhor, te pedimos, se mova aqui outra vez. Santo Espírito, venha mover. Santo Espírito, venha mover. Santo Espírito, venha mover. Santo Espírito, venha mover. És a força e defesa contra os inimigos. És meu alimento, tu és o pão vivo. Senhor, te pedimos, se mova aqui outra vez. Santo Espírito, venha mover. 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 Se nós queremos, se nós queremos. Teu poder, tudo podes fazer. Se nós queremos, santo Espírito, venha. Oh. Santo Espírito, venha mover 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 Lembra de onde você veio e aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chore, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Não chore, quem cuida de você não dorme Não chore, quem cuida de você não dorme Não levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te dizer que tudo vai passar Não chore, quem cuida de você não dorme Não chore, quem cuida de você não dorme Não chore, quem cuida de você não dorme A queda minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Só assim eu não me sinto só Eu uso demais pra te mentir Sei que depender é como viver Perigosamente Mas eu preciso acreditar E confiar e confiar E confiar no que você me diz A queda minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle então Me esconda em teu coração Me amarra a ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir Da tua vontade pra mim Eu sei que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Eu sei que tudo vai ser cumprir Eu sei que tudo vai ser cumprir O tempo não pode apagar E as muitas águas Nunca levarão o amor Que você sente por mim Eu sei que tudo vai ser cumprir 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 E se eu cumprir Então vem Eu sei que tudo vai ser cumprir 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 Porque na verdade eu descobri Eu sei que tudo vai ser cumprir Que tudo o que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais Pra te medir Sei que depender é como viver Perigosamente, mas Eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Meu orgulho me tirou do jardim Tua humildade colocou o jardim E se eu vendesse tudo o que eu tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe E eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele E ser achado nele Jesus 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 Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Milhares e milhares Lindo e milhares e milhares e milhares e milhares e milhares Lindo e milhares 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 e Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Então me leva a sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Então me leva a sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Oh, 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 oh Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele venho sim, amém Somente Dele, mas ninguém Adeus, seja o louvor Se Deus quiser, Ele é Deus Se não quiser, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele venho sim, amém Somente Dele, mas ninguém Adeus, seja o louvor Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der, Ele é Deus Se tudo der, Ele é Deus Se tudo der, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Acho que o pé Sempre será Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Acho que o pé Sempre será Deus Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curado eu for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Deus Se a doença vier Se a doença vier Ele é Deus Amém. 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 Deus proverá, olho para o alto então, vem meu socorro sim, Deus proverá, Deus proverá. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído, eu posso ser provado, para ser aprovado, mas do amanhã virá, e minha fé será recompensada, pois o meu Deus, Ele não falha, Ele não falha não. Não vivo pela vista não, eu vivo pela fé então, Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto então, vem meu socorro sim, Deus proverá, Deus proverá. Deus proverá, quando azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá, Deus proverá, mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar, sobre as águas. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto então, vem meu socorro sim, Deus proverá. 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 Eu preciso Eu preciso aprender um pouco aqui Preciso aprender um pouco ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das Tuas asais Deus cuida de mim Eu amo a Tua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das Tuas asais Deus cuida de mim Eu amo a Tua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim Eu amo a Tua casa Não Não vai terminar assim Eu sei que Deus tem mais pra mim Parece que agora é mais difícil de lutar Mas eu já fui tão longe Não dá mais pra voltar Deus me chamou Para viver Coisas maiores Deus me chamou Para viver Coisas maiores Eu sei que Deus tem mais pra mim Não Não vai acabar aqui Eu sei que Deus tem mais pra mim Eu sei que Deus tem mais pra mim Parece que agora é mais difícil de lutar Mas eu já fui tão longe Não dá mais pra voltar Deus me chamou Deus me chamou Para viver Coisas maiores Deus me chamou Para viver Coisas maiores Coisas maiores Deus me chamou Deus me chamou Deus me chamou Para viver Coisas maiores Quando eu pensava que era o fim Começou tudo de novo pra mim Malhando trigo no lagar Pra ninguém Pra ninguém mais Me saquear Foi quando Deus Me levantou E me falou Eu te chamei Para viver Coisas maiores Eu te chamei Eu te chamei Para viver Coisas maiores Eu te chamei Para viver Coisas maiores O que o olho não ouviu O que o ouvido não ouviu É o que Deus preparou Para mim O que o olho não viu O que o ouvido não ouviu É o que Deus preparou Para mim O que o olho não ouviu O que o ouvido não ouviu É o que Deus preparou Para mim Não Não vai terminar assim Eu sei que Deus tem mais Para nós Eu sei que Deus tem mais Eu sei que Deus tem mais Eu amo Eu amo Sua presença Onde eu te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Eu quero ver Eu quero ver Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso Onde eu te encontro Eu te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Pois a Tua glória Pois a Tua glória Eu quero ver Eu quero ver Tudo o que eu mais quero te ver Vem, volta, conta agora E vou ver Ele é a Tua voz Ele é a Tua voz Nesta noite Tudo o que eu mais quero te ver Vem, volta, conta agora E vou ver Tua majestade é real Ele é a Tua voz Ele é a Tua voz Diga tudo o que eu mais quero Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero te ver Vem, volta, conta agora E vou ver Tua majestade é real Leva-me mais perto Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos seus pés E eu dou Pois a Tua glória Eu quero ver Deus Eu te quero Eu te quero Eu te quero Eu te quero em todo corpo Eu te amo em todo corpo Eu te amo Te amo Me leva Me leva Me leva Me leva Tudo o que eu mais quero te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua força e cor em meu ser Diga, tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Nos envolva, nos envolva Tudo que eu mais quero Tudo que eu desejo Tudo que eu desejo Vem de Ti Está em Ti Hoje eu fui te procurar Naquele lugar Para vir aqui Está tão ocupado com as suas coisas Que se esqueceram de mim Mas se precisar de um ombro pra chorar Ainda vou estar naquele lugar Onde você buscava Filho, nada irá me impedir de te amar Já não ouço mais Já não ouço mais a Tua voz Você não tem mais tempo para vir aqui Está tão ocupado com as suas coisas Que se esqueceu de mim Mas se precisar de um ombro pra chorar Mas se precisar de um ombro pra chorar Ainda vou estar naquele lugar Onde você buscava Filho, nada irá me impedir de te amar Filho, eu dei minha vida por você E eu não te fiz para viver assim tão longe Filho, meu filho Filho, eu inspirei o compositor Pus essa canção nos lábios do cantor Só pra te dizer Te amo Amo você Amo você Filho, amo você Amo você Meu filho amado Amo você 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 Amo 근데 Oh Pai, eu queria tanto ver O meu Senhor descer, vindo me encontrar Eu posso até imaginar A refugiente glória do Senhor Jesus Transpondo as brancas nuvens Um baixo puro azul Onde nem sul, nem norte Existirá E em meio às lágrimas Sorrisos de alegria E de prazer Eu que era cego agora Posso ver Contemplar Contemplar Enfim Por isso eu canto Glória 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 Ao autor Da minha fé Glória 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 Oh Pai Eu queria tanto, tanto ouvir O som que vai abrir O encontro triunfal É, amigos que Um dia em Cristo foram Feitos meus irmãos Agora sim Podemos dar as mãos Pois temos todos um Somente um Um só Senhor Jesus Consolo que Envolve a minha vida O meu Senhor Jesus Que foi morto sim Naquela cruz Voltará Voltará Enfim Por isso eu canto Glória 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 Ao autor Da minha fé Glória 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 Ao autor Da minha fé Glória Glória ao Senhor Glória ao Senhor Glória 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 ao Senhor Glória ao Senhor Autor da minha fé Glória ao Senhor Autor da minha fé Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze E parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer Se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes os teus planos Não consigo compreender Mas prefiro confiar Eu quero em ti Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a sua dor Também nunca se esqueça Que o mar Eu posso acalmar Pois eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Este tempo é necessário Pra te amadurecer E depois vem novidade Pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho É bem melhor Pois só eu sei Só eu sei Do amanhã Então recebe Um abraço meu Pois da tua vida Cuido Eu 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 O mundo de ti Descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir Sempre que eu leio A história de Cristo Eu fico a pensar Com grande emoção Num privilégio Que muitos tiveram De ver o teu rosto Sentir sua mão Eu também teria A mesma alegria De vê-lo bem perto Bem juntinho a mim Olhar em seus olhos Serenos e meigos Oh, como eu seria Tão feliz assim Queria saber Como era seu rosto Embora eu sinta Que éramos lindo Inspirava fé E também confiança E dava a todos E dava a todos Um gozo Infindo Ao ver as gravuras Dos quadros Pintados Daquilo que dizem Ser o meu Senhor Meu ser Não aceita O que está na tela É falsa A inspiração Do pintor Não creio Não creio Não creio Num Cristo Vencido Cheio de amargura Semblante De dor Eu creio Eu creio Num Cristo De rosto Alegre Eu creio Num Cristo Que é vencedor Um dia Também Eu verei Face a face Sim Sim Assim Eu creio Pela Minha Fé Oh Aleluia Verei O seu Rosto Verei A Jesus Como Ele é Queria Saber Como era Seu Rosto Embora Eu sinta Que Era Molindo Inspirava Fé E também Confiança E dava A todos Um gozo Enfindo Um dia Também Eu verei Face a face Sim Assim Eu creio Pela Minha Fé Oh Aleluia Verei O seu Rosto Verei A Jesus Como Ele é Aleluia Aleluia Verei O seu Rosto Verei A Jesus Como Ele É É Amor No Amor Eu vou ler Pra você, o meu coração sorriu Mergulhei, me entreguei E hoje eu sou teu Eu nunca vi alguém tão puro Eu nunca vi alguém tão lindo Eu nunca vi um amor tão sincero Meu coração te entrego por completo O nome do meu rei é Jesus O nome do meu amado é Jesus O nome do meu rei é Jesus O nome do meu amado é Jesus Meu amado Eu nunca vi alguém tão puro Eu nunca vi alguém tão lindo Eu nunca vi um amor tão sincero Meu coração te entrego por completo O nome do meu rei é Jesus O nome do meu amado é Jesus O nome do meu rei é Jesus O nome do meu amado é Jesus Jesus Meu amado é Jesus Meu amado é Jesus O nome do meu rei é Jesus Não há coração que não se renda Ele é irresistível Ele é o meu amigo Ele é o meu amado Jesus E não há joelho que não se dobre Não há coração que não se renda Ele é irresistível Ele é o meu amigo Ele é o meu amado Jesus Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do seu amor Esconda-me em ti Esconda-me em ti Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do seu amor Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do seu amor Como eu amo o seu nome Tens um nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Como eu amo o seu nome Tens um nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Qual eu sou? Qual eu sou? De quando Deus desce na terra Qual eu sou? Qual eu sou? Qual eu sou? Qual eu sou? De quando Deus desce na terra E qual eu sou? Qual eu sou? E esse é o som Do carpinteiro batendo a porta Do carpinteiro batendo a porta E esse é o som Do carpinteiro batendo a porta Do carpinteiro batendo a porta E esse é o som Do lado de dentro eu abro a porta Do lado de dentro eu abro a porta E esse é o meu som Do lado de dentro eu abro a porta Do lado de dentro eu abro a porta Como eu amo o seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço, Deus Como eu amo o seu nome Tens o nome mais lindo Como eu amo o seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Amanheceu, nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro Estava cansado Sem forças, desanimado Decidido, larga tudo e para Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colhou todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pega o que Ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colhou todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pega o que Ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Não é hora de parar Deus contemplou o seu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe voltar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará A tempo pra tudo Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar No lugar da tua vergonha Deus conhece a minha história Sabe tudo o que eu passei Sabe a marca que ficou em mim Dor que não passava Achei que nunca ia esquecer Aquela marca que ficou em mim A fé diminuía, a dor só aumentava Eu não falava mais, minha alma só gritava E não havia nada que me desse paz Foi quando o meu Jesus tocou em minha vida E colocou remédio na minha ferida O que doía tanto, agora não dói mais Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Tudo o que eu pedi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo o que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos Pra adorar a Deus A fé diminuía, a dor só aumentava Eu não falava mais, minha alma só gritava E não havia nada que me desse paz Foi quando o meu Jesus tocou em minha vida E colocou remédio na minha ferida O que doía tanto, agora não dói mais Uma nova história começou em mim Uma nova história começou em mim Pra adorar a Deus Uma nova história começou em mim Uma nova história começou em mim Uma nova história começou em mim Não entendo O meu próprio agir O meu próprio agir Sento a graça O que seria de mim Não entendo Não entendo Não entendo O meu próprio agir Não entendo O meu próprio agir Sento a graça O que seria de mim De mim Deus Pois o bem Que eu quero fazer Não faço E o mal que eu não quero Esse sim Acabo cometendo Em meu ser Militam carne e espírito Em uma guerra Infindável A qual eu não Me rendo Pois meu corpo Já foi vendido Como escravo E não existe Bem nenhum Em mim Apenas O pecado Mas Eu sei Que no tocante Ao meu interior Tenho prazer Na tua lei Tu és O meu Amado Então Liberta-me De mim Eu quero ser A sua Casa Se você Estiver aqui Eu sei Eu venço O pecado Então Enche-me De ti Até que Não haja Mais espaço Pois Quando estou Em tua Presença O meu Viver É transformado E eu Passo A ser Livre Pra viver A tua Vontade Em te Conhecer Todo Meu Ser Se enche De Bondade E Reina O Espírito Sobre a Carne E Reina O Espírito Sobre a Carne E Reina Então Liberta-me De mim Eu quero ser A tua A casa Se você Estiver aqui Eu sei Eu venço O pecado Então Enche-me De ti Até que Não haja Mais espaço Pois Quando estou Em tua Presença O meu Viver É transformado Do Reina O Espírito Sobre a Carne E Reina O Espírito Sobre a Carne E Reina O Sobre a Glória a Deus! Me dá disposição para aprender de Ti Me dá disposição para mergulhar no mar da oração mais uma vez Pai, eu quero ser levado por Tua direção Ouvir Tua palavra e entender Com suprema exatidão o que quer de mim Eu não vim aqui pedir mais um milagre Eu não vim aqui apenas de passagem Hoje eu vim aqui pra Te servir melhor Eu não vim aqui pedir mais um milagre Eu não vim aqui apenas de passagem Hoje eu vim aqui pra Te servir melhor Renovo O que eu quero é renovo Pra Te sentir de novo De novo Renovo Diga isso O que eu quero é renovo Pra ter um brilho no rosto De novo Eu não vim aqui pedir mais um milagre Eu não vim aqui apenas de passagem Hoje eu vim aqui pra Te servir melhor Eu não vim aqui pra Te servir melhor Renovo Diga isso O que eu quero é renovo Pra Te sentir de novo De novo Renovo O que eu quero é renovo Pra ter um brilho no rosto De novo Aleluia Levante as suas mãos pra adorar aí Errava sobre nós o Teu renovo Pai Aí onde você estiver Deixa tocado pelo Senhor Nem mais um passo darei Nada farei sem Ti Toca-me Toca-me Nem mais um passo darei Nada farei sem Ti Toca-me Peça ao Senhor Toca-me Nem mais um passo darei Nem mais um passo darei Nada farei sem Ti Toca-me Toca-me Nem mais um passo darei Nada farei sem Ti Tem renovo na casa Vem Tem renovo na casa Vem Se não hampira Vem Vem Renovo na casa Vem Vem Renovo na casa Vem Resolvo O que eu quero é novo Pra te sentir de novo De novo Resolvo O que eu quero é novo Pra ter um lindo rosto De novo Audio Jungle 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL